António, jantar! Comece a falar apenas quando tiver a certeza que está a ser visto. Fale mais alto que o habitual, mas não grite. Dirija-se à pessoa com simpatia e respeito. Se ela não tiver conseguido compreender o que as outras pessoas disseram, repita aquilo que foi dito. Mãezinho, vamos jantar? Jantar? Sim. Jantar?